Me beija, vai, ai, me beija mais Nosso amor é diferente Abraço forte, forte, beijo quente Eline Martins Vem pra top, toma A gente não disfarça mais Se o povo já sabe, não vai Por favor, assume ou vamos colocar Um ponto final Eu sempre tento acreditar Na verdade, no seu olhar Quando me beija Sinto o meu corpo arrepiar Assume de uma vez Que esse amor é pra durar Não quero só ficar Vamos namorar Me beija, vai, ai, me beija mais Nosso amor é diferente Abraço forte, beijo quente Me beija, vai, ai, me beija mais Nosso amor é diferente Abraço forte, beijo quente Fazer amor E a gente ser feliz Fazer amor É tudo que eu sempre quis Assume de uma vez Que esse amor é pra durar Não quero só ficar Vamos namorar Me beija, vai, ai, me beija mais Nosso amor é diferente Abraço forte, beijo quente Me beija, vai, ai, me beija mais Nosso amor é diferente Abraço forte, beijo quente Fazer amor Fazer amor Fazer amor E a gente ser feliz Fazer amor É tudo que eu sempre quis Me beija, vai, ai, me beija mais Nosso amor é diferente Abraço forte, beijo quente Me beija, vai, ai, me beija mais Nosso amor é diferente Abraço forte, beijo quente Quanto me toma Amor é diferente Amor é diferente Amor é diferente